Música Mais uma semana que se inicia com muito trabalho em Itaboraí. O mutirão da limpeza está contemplando diversas ruas dos bairros em Genho Velho, Parque Giza e Jardim Itambi, na localidade conhecida como Maçã. São milhares de famílias beneficiadas com as ações da Prefeitura de Itaboraí. Música Estou satisfeito porque estava ruim, estava péssimo. Estou muito buraco, bala ali, saindo fora do bueiro, agora pelo menos correndo a água vai entrar dentro do bueiro e vai embora. Estou achando muito bom, estou gostando do que está acontecendo. Está muito bom e espero que daqui para melhor em diante. Ótimo, 100%. Música É a Prefeitura de Itaboraí com a força do povo. Música Música